Olá, pessoal! Pra quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Fabrícia Melli e hoje nós vamos aprender a fazer um laço gravatinha duplo com spike. Mais um laço inspiração festas pra vocês. Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de escrever no nosso canal, para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora, vem comigo para mais um passo a passo maravilhoso. Pra fazer esse laço, eu vou utilizar aqui esse material, que é da Arte Montagem, tá? Essa fita linda aqui é da Arte Montagem. É uma fita número 9, de 38 milímetros ou 40, dependendo do fabricante. Essa aqui tem 40 milímetros. Gente, as fitas vêm embaladas em pacotinhos, não tem descrição. Então, quem quiser mais informações e quiser adquirir, é só entrar em contato com o WhatsApp da Arte Montagem. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do perfil da Arte Montagem. Em aula número 9 e na número 2. Pra fazer esse laço, nós vamos precisar de um pedaço de fita... ...com 12 centímetros, super fácil e super econômico. E um pedaço de fita... ...com 33 centímetros. Fita número 2 para o nosso acabamento. Vou pegar o pedaço menor, dobrei ao meio, dobro ao meio novamente, juntando aqui as pontinhas certinhas aqui. Vou cortar como se fosse bandeirinhas da quina para o centro. Venho aqui e selo. Faço a mesma coisa do outro lado. Pronto. Reservo aqui. Vou pegar aqui a minha fita, um pedaço maior. Vou fazer um círculo, olha, desta forma. Faço isso aqui, ó. Subo. E desço. Alinho aqui as fitas. Esse laço gravatinha dupla é super fácil de fazer, gente. E ele fica lindo. Pra quem tá começando, tá? É uma excelente opção. O laço de cima... Ele tem sete centímetros. E o de baixo, ele tem oito e meio. Vocês podem ver aqui, ó, que do de cima pro de baixo, aqui, eu tenho meio centímetro aqui, ó. Tá? Vou segurar tudo aqui. Vou segurar tudo aqui. Vou pegar esse pedacinho aqui. Que será o meu spike. Posiciono aqui, meio com meio, certinho. Olha. Venho aqui e começo por cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. São seis alinhados. Eu comecei por cima e terminei por cima. Se eu começo por baixo, eu termino por baixo. É muito importante pra vocês manterem a simetria aqui das laterais. Puxo tudo aqui, ó. Uma. Duas voltinhas. Aperto bem. E finalizo. Aqui embaixo. Esse laço aqui é ideal pra parzinho ou tiarinha de bebê. Como eu falei, olha aqui, ó. As duas pontinhas voltadas para baixo. Isso é muito importante, tá, gente? Agora, nós vamos colocar o bico de pato. Eu nem coloquei aqui e nem falei, né, gente? Nós vamos utilizar aqui bico de pato de cinco centímetros. Eu deixei o meu encapado, porque aqui no canal tem um vídeo ensinando a encapar o bico de pato desta forma. Aqui, posiciono ele aqui no meio. Quem quiser fazer só o lacinho sem colocar o spike, pode fazer também, tá? Fica a critério de cada uma de vocês. Aqui, eu só dou uma sugestão. Um, um aqui. Passo cola aqui no meio. Cola aqui a minha fitinha número dois centralizada aqui. Aperto bem. Não selei, vou dar uma seladinha aqui. Vou dar aqui a minha primeira voltinha. Apertadinha. Passo um pinguinho de cola aqui. Pra segurar. E vou dar a minha segunda mais folgadinha. Cobrindo, assim, as imperfeições. Do alinhavo. Retiro o excesso de cola. Só diminuir aqui a pontinha. E vou dar a minha segunda mais folgadinha. E vou dar a minha segunda mais folgadinha. E vou dar a minha segunda mais folgadinha. E vou finalizar aqui. Passo finalizado com sucesso. Tirar aqui essas colinhas que ficaram. Olha só que lindo que ficou, gente. Vou colar aqui a minha etiqueta da Infinita Usina de Artes. Pra dar aquele charme. Ao meu laço. Eu gosto dessa cor aqui, que é a salmão. Eu acho que ela combina com tudo. Então, eu venho aqui... Vou colar aqui na ponta do bico de pato. Passo um pouquinho de cola quente. Eu gosto dela sem furo. Tem várias opções, várias cores. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. O link do perfil da Infinito. Pra quem quiser estar adquirindo essa etiqueta em cor ecológica. Pra deixar a sua marca registrada no seu laço. Gente, olha só que lindo que ficou. Lindo, delicado. Não coloquei nada, porque dá pra utilizar em qualquer ocasião. Olha só que perfeito. Ele depois de pronto com o spike... Aqui, ó. Ele ficou com 10,5 cm. Só o assinho, que ele tá curvadinho aqui, ele ficou com 7. Tá? Olha só que fofo. Pessoal, então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus.